Ah, como tenho me enganado, como tenho me matado Por ter demais confiado nas evidências do amor Como tenho andado certo, como tenho andado errado Por seu carinho inseguro, por meu caminho deserto Como tenho me encontrado, como tenho descoberto A sombra leve da morte, passando sempre por perto E um sentimento mais breve rola no ar E descreve a eterna cicatriz Mais uma vez, mais de uma vez Quase que fui feliz A sombra leve da morte Parang-parang-parang-parapara Parang-parang-parapara Parang-parang-parapara Amém. A barra do amor, é que ele é meio ermo, a barra da morte, é que ela não tem meio termo. A barra do amor, é que ele é meio ermo, a barra da morte, é que ela não tem meio termo.